Eu queria até fazer uma provocação a todos vocês aqui da mesa, né? A todos que estão aqui no estúdio também. E principalmente a nossa audiência, que quer se tornar um milionário. E hoje a gente está falando muito de redenção. Esses rapazes deram a volta por cima. Estavam até bem pouco atrás, em condição de rua, duas semanas sem fazer podcast. Obrigado. Né, meu? Obrigado. E eles amam isso. Eles amam a audiência. Eles amam estar com vocês. Eles amam Pix, que vocês mandam. E eles amam. Eu sinto isso no olharzinho deles, sabe? Eles amam esse podcast, esse podtrash. E eu quero muito ajudar a eles e a vocês também, a audiência. Portanto, eu quero começar fazendo uma pequena provocação com vocês. Vocês já se imaginaram podendo conquistar um patrimônio gigantesco, viajar pelo mundo, ter carro, as gatas mais da hora, ser invejado pelo seu talento de fazer dinheiro, ter o abdômen trincado, dentes de mentex, imune a todas as cepas de covid. Boa. Ter três Playstation 5 espalhado por vários cômodos, tá? Cinco Ferraris, helicópteros, um zoológico, ser dono de startup, DJ, lutador de MMA, crossfiteiro, babalorixá, campeão de Fórmula Truck, protagonista de novela, dono de hamburgueria gourmet e coach de finanças renomado. Vocês se imaginam capazes disso, meu? Eu quero, eu quero, Boça, eu quero. Pois então você é bem presunçoso. Por quê, meu? Mas não... Porque esse sou eu, Luiz Boça. E eu batalhei muito pra chegar até aqui. Eu sou um viciado em conseguir, sou um getzaholic. Sabe? E quem aqui é viciado em conseguir? Quem quer dar a volta por cima aqui, meu? Eu quero, eu tô... Quer dar a volta por cima, meu? Eu quero. Ah, depois, é hoje ainda. Seu bunda... É um bunda suja, ele não quer. Seu mal caráter! Ele não quer, ele é um bunda suja. O que que é, cara? Acorda! Que isso? Não, não. O que você tá achando? Não, não, não. Esse cara quer ficar na merda, Boça. Eu quero, eu quero. Joga água nele, então. Eu quero, Luiz. Eu quero. Eu quero mudar a vida de vocês, audiência. E quero mudar a vida desses caras. Tá? Eu trabalhei com gente do nível de Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk, Ricardo Eletro. Só fera. E tô aqui querendo ensinar isso pra vocês. Maria Luísa Trajano. Silva Design. Silva Design. Vários outros. Eu que ensinei técnicas apuradas do mercado financeiro e gatilhos mentais que vão destravar essa mente medíocre. Mediana. Vamos mudar esse mindset. E como eu vou trazer o dinheiro pra sua vida? Como eu já falei, não é talento, não é trabalho, é mandinga, sim. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja virtual. www.mcrelato.com.br E aí